Meus amores, vamos lá para o nosso segundo momento hoje. História, a vida nas aldeias e nas cidades e como se formaram as comunidades quilombolas. O quilombo ou mucambo é o nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil. E que remontam o período colonial. Era também uma das formas de resistência ao sistema escravocrata que essas populações encontraram muitas vezes após fugas individuais e coletivas de senzalas e plantações. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, essas comunidades continuaram a existir e foram por muito tempo totalmente negligenciadas e esquecidas pelo poder político. O nome quilombo passou a ser mais utilizado a partir da segunda metade do século XVII no Brasil. Sobretudo com o surgimento do quilombo dos Palmares, na então região da Capitania de Pernambuco. Hoje, essas comunidades são parte fundamental da história do Brasil e representam um dos seus maiores símbolos de resistência. Como surgiram os quilombos? Por meio do tráfico negreiro, milhares de homens e mulheres chegaram ao então Brasil colônia de diversos lugares distinto do continente africano. Muitos deles, inclusive, já eram escravizados na própria África. Essas pessoas trouxeram para o continente americano uma série de conhecimentos sobre mineração, plantação, construção, metalurgia, além de hábitos e idioma, entre as inúmeras outras contribuições. Sendo, portanto, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil no período colonial. Diante da realidade a que eram submetidos aqui no Brasil, muitos se revoltaram, provocando insurreições, rebeliões e também fugas que aconteciam coletiva ou individualmente. Dessas fugas originaram-se diversos tipos de comunidades, algumas temporárias, outras permanentes. Essas comunidades passaram a ser chamadas primeiramente de Mucamos e depois de Quilombos. Essa é uma imagem retratada pelo pintor Jean-Baptiste de Bré. Muitos escravos revoltaram-se e fugiram das fazendas e senzala, o que acabou por formar os quilombos. Essa pintura dele foi chamada de escravidão no Brasil. Ambas as expressões eram termos oriundos da África Centauri, para designar campamentos improvisados durante o período de guerra ou captura de escravos. Mocambo teria vindo dos idiomas Kimbundu ou Kimongo, que fazia referência às estruturas utilizadas para a construção de cabanas. Já a palavra quilombo, originária de idiomas da família Bandu, além de fazer referências aos acampamentos, também era associada a guerreiros imbangalas e só começou a aparecer nos documentos históricos do período colonial no final do século XVII. O surgimento dessas comunidades ocorreu primeiramente na região do Nordeste do país, no contexto da implantação do sistema de Plantation durante o início do ciclo do açúcar, em meado do século XVI. Vale lembrar que o Brasil recebeu, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4,9 milhões de africanos escravizados, sendo o maior destino do tráfico negreiro no continente americano. Agora, em seu livro, responda às questões que seguem, tá bom? Tenham um bom dia e beijo! Amo vocês! Tchau!